E aí meus amigos, como é que você está? Você está bom? Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, ó, já vou mostrando aqui pra vocês aqui, ó É a primeira montada da biroba Ó, daí vai montar na biroba aí, ó, a primeira montada O casco dela aí, acho que já Acho que você largou lá no... Já sarou já Tá a éguinha aí, pessoal Na verdade, colocou só uma manta nela, né, Vodê? Só o bacheiro pra quebrar, né? O bacheiro, né? Só aquele dia que vocês viram no último vídeo aí Aí, galera, e antes de que Chega aí o pessoal aí dos Professores aí nos comentários Já vou falar pra vocês, esse aqui é o jeito que nós amassa aqui, ó Que o Valdeir amassa aí Não tem... É, mas cada um tem uma forma de trabalhar Então O pessoal fica muito aí questionando Um jeito de De trabalhar, mas é Cada um trabalha de uma forma O importante é o trem ficar bom Ficou bom? Da serviço, acabou Então Vai ficar o burinho Aí essa éguinha aí, pessoal Acho que ela já tem uns... Acho que uns dois anos e meio, já A ego do... Do tio Verdercy Ô, senhora, ficou até ajeitadinho Olha que atrai, ó Só não é que passa a perna, né? Você vai recolar Vai pegar Vai pular, velho? Ah, só faz Esse trem vem aqui quieto Sentando Só não que você montar Queria arrumar, né? Quando é doido, doido Você não faz nada Mas depois Esse trem vai aqui quietinho Assim, quando você monta Ela pode entregar, velho Aquela outra não pulou, não Aquela que você anda Aquela virou a mão É, foi um menino Que mansou ela Mansou não Assim, passou a rir, né? Essa aí, eu acho que ela anda igual a ela Não, essa aqui é a marcha dela Ela não marcha muito, não Não marcha, não? A preta é cruel É? A preta é mais igual o cavalo, né? É Essa aí, a mãe dessa aí Era do tamanho do brinquedo lá Era irmã dela Foi, morreu A mãe dela Parece que tudo de coisa Que ela tinha pra fazer Ela fez aquele dia que nós Amarrou ela lá pra tirar o Cortar o casco dela Olha a postura dela aí E você vai querer deitar Calma aí, senhor A querida dela é mais Mais mola do que a querida Serena? Serena Sereno Sereno O pai dela o nome dela é Serena O nome dessa aí vai ser Sereninha Sereninha Você vai ser nevoada Revoada Colocou o nome dela? Não lembro o nome, né? Alô Essas cordas finas, hein? Vai pular não Vai não, você não pula não Não tem força pra pular não Se eu tivesse mais novo Eu ia montar nela Botou no canto, é melhor, né? Fala com No canto ali, né? É assim não O homem é doido Ela vai Ela vai passar pra cima Vai Por isso que eu falo assim Você coloca ela na frente ali É melhor, né? Coloca ela na frente da tábua lá Que aí não tem espaço pra ela ir Mas eu tô com condição Já pra participar aí Não dá nada não É pouca coisa Ó, aí já fogou Já lemadinha, né? Uhum Olha, tá dando de cabeça baixa Rédio não tem nem Que a perda tá lá rei não, Rodrigo? Não tem Hoje é só deixar desarmar mesmo Achou o louco, pegou, velho Pula não Pula não Oi Só pra esse lado aí também, né? Não, do outro lado também Do outro lado? Uhum Vou, sei lá, até Meia campulina O que ela não faz é afastar também Afastar ela vai ser mais ruim pra trabalhar Mas também é o primeiro dia Ela já tá até muito boa demais Tá, 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 desarmado Uhum É Não vai dar trabalho não Ainda tá com ela, querido Tá, anda com o rabinho Entre minha Nossa, perto Galera, vocês acharam Mas a birobinha até é novinha demais Não é que ela é nova não Ela já é velha Foi A mãe dela morreu Ela tinha uns cinco meses só Quatro meses Aí ela cresceu só no capim só A mãe dela era uma égua grande Ela era pra ser Ela ia ficar uma puta grande Só que a mãe dela morreu Quando teve É Roseta, peraí Roseta aí, mano Roseta, barão Desse lado aqui Então é isso aí, moçada O pessoal deu um minho Falou aí no comentário Aí, ó Meu treino tá difícil demais, hein O cara mudou O chapéu aí Chapéu de paia Gente, chapéu também De paia também é chapéu, viu Então Comprar aqui os outros chapéus lá, galera O chapéu daqui lá é Você paga 400 reais o chapéu O chapéu dura 60 dias Usar um chapéu de paia O negócio tá fácil, não Então é isso aí, moçada Quando a biroba tiver mais no jeito aí Nós mostra ele aí pra vocês Mostrar pra vocês aí Sistema do Do trem